É uma oficina que a priori é aberta para pessoas com ou sem deficiência, se é que a gente pode falar que alguma pessoa não tem deficiência. E é uma oficina também aberta para pessoas que nunca praticaram dança ou que já praticaram dança há muito tempo. Então ela tenta, é uma oficina que tem por objetivo acolher as diferenças de cada pessoa. Esse trabalho não tem um objetivo de incluir no sentido em que algumas propostas fazem, que é incluir, eu faço uma ponte para te trazer até mim. Eu incluo querendo te trazer para o meu mundo. É uma oficina que trabalha a diferença a partir da criação. Como que eu crio a partir da diferença do outro? Como que eu crio a partir da minha própria diferença? A dança em si tem vários caminhos. A dança é um grande universo, são grandes universos. Então a gente tem dentro do universo da dança, a gente tem uma dança que é normativa, a gente tem uma dança que domina, que hierarquiza. E essa dança que a gente está propondo aqui é uma dança onde cada pessoa tem o seu espaço. E isso é uma forma de resistência. É uma forma de resistência à normatização, a entrar no mundo de ovelhinhas, é conseguir se colocar neste mundo, escolher, se colocar e ao mesmo tempo criar junto. Legenda Adriana Zanotto